Em elaborar toda a documentação que for necessária, dar prioridade de pauta, que eu tenho esse direito como presidente, inclusive, de colocar uma pauta como prioritária, e não vou me furtar de nenhum assunto que seja importante por parte de qualquer entidade, de qualquer um dos setores, primeiro, segundo ou terceiro aqui, de trazer o encaminhamento e dar prioridade de vida quando entendido, inclusive pelo grupo de pauta que realmente esse assunto deve ter a atenção imediata que lhe é pertinente. E não vou admitir a falta de decoro aqui dentro, vou fazer valer o meu direito de presidência. Então não gosto, não quero, não pretendo ser indelicado com ninguém. Também não vou admitir que ninguém seja indelicado com ninguém. Nós vamos todos nos respeitar. E vamos seguir o item de pauta de acordo com o que o regimento estabelece hoje. A não ser que no pleno haja encaminhamento de conselheiros, ou até da própria presidência da secretaria, no sentido de inversão de pauta, e o pleno vote de acordo. Aí, o que manda aqui é o pleno, não é o presidente. Eu só conduzo o trabalho através do regimento interno. Ok? Então, eu, Hugo, só vou deixar, se for uma coisa muito importante, se não eu vou deixar para você colocar na fala, para a gente poder dar andamento, porque tem bastante coisa para a gente fazer aqui. Só sobre o negócio de coordenação e relatoria. A votação sobre, em relação à indicação de coordenador ou relator, pode ser feita tanto para titular quanto para suplente, ou só para titular? Olha, isso não está previsto. Se vocês mesmos, dentro dos grupos, na hora que se reunirem, entenderem que é factível, a mesa vai aceitar, porque não está previsto no regimento. E é um ordenamento, simplesmente, para a gente poder ter gestão administrativa dentro dos trabalhos. Acho que não tem problema nenhum. Vocês decidam entre vocês, tragam a mesa, a gente vai colocar ao pleno e se decide o que se concordar. E a segunda questão é a seguinte, na gestão anterior e nas anteriores, toda vez que havia substituição de indicação de ou suplência ou titularidade, era comunicado ao pleno. Nós pretendemos adotar o mesmo processo, porque eu já tenho visto aqui algumas pessoas que não eram nem titulares nem suplentes que estão presentes, e não houve comunicação. No caso da eleição, nós precisamos saber quem é suplente e quem não é. Não, isso é o seguinte, a Secretaria Executiva vai dar alguns avisos aqui também. Nós recebemos o documento agora, vai ser lido pelo Secretário Executivo, que é pertinente a ele. Eu quero que vocês entendam também o seguinte, eu estou aberto, sou democrático, sou simpático, mas eu não vou admitir também que vocês venham, ou vou corrigi-los, com toda a educação naturalmente, do que é prerrogativa da presidência. Então, o que é prerrogativa da presidência, eu vou manter como direito meu e não abro mão. Isso não é discutível no pleno, está no regimento interno. Então, que fique claro isso para todos os conselheiros. Não é por mim, por favor, é só para que eu possa conduzir da melhor maneira possível os trabalhos aqui, e a gente dê conta de fazer tudo isso. Eu tenho um comunicado de substituição. Miller e Tereza, como vocês chegaram um pouco depois, foi lido, foi votado, inclusive, os encaminhamentos de vocês, vai ser feito um ofício, acho importante eu ressaltar para eles... Pode distribuir para todo mundo, porque eu trouxe de novo. Não, ótimo. Vai ser feito um ofício da presidência, com todos aqueles pedidos de vocês, referente às informações necessárias, das dúvidas que existiam, tá? Vocês vão receber cópia desse ofício aí também, para ter respondido, tá? E quanto às suas sugestões, Miller, quanto às questões de sugestões, apesar de você hoje estar aqui como membro do Jequitibá, mas visitante, mas eu vou te dar essa satisfação, de criação de comissões, grupos e alguns pedidos que você reitera naquele seu ofício do Jequitibá, foi lido aqui também, foi aprovado, e nós vamos internalizar na comissão de política para que, na discussão agora que eles vão ter entre formação de comissões nesse período, até que se defina o regimento interno, quais podem ser instituídas nesse momento e como elas podem ser internalizadas também no processo de revisão do regimento interno, tá bom? Então era isso. Secretário, por favor, tem um comunicado que chegou à mesa. Obrigado. Então, no ponto de falta de condições, a gente vai ouvir isso. Eu acho que vale a pena até você ressaltar isso, a informação da vinda do... A questão de ordem... Presidente, a questão de ordem é sobre as proposições do reconvivente. Não, isso não é questão de ordem. É uma questão de ordem. É uma questão de ordem. Se eu entendi bem, a presidência apresentou as proposições, fez uma sugestão de encaminhamento, o conselheiro Hugo fez algumas ponderações, dividiu em dois grupos. A questão de ordem é exatamente essa. Dado que ele coloca, nesses dois grupos, que há, num primeiro grupo, uma certa urgência, do ponto de vista dele, a questão de ordem é essa. Nós temos a definição das comissões no item 6 da pauta. Então, naquilo que ele julgar relevante... Não, é uma questão de ordem, secretário. Eu já falei na outra vez, eu não vou... Ele é o presidente, mas... Hélio, questão de ordem é uma intervenção suma... Questão de ordem é uma intervenção sumária que se faz quando o assunto que está sendo apresentado por alguém contém um erro crasso. Por exemplo, ele está falando que é proibido pelo Código Florestal... Pô, da árvore aqui. Não, não é o Código Florestal, é questão de ordem. Não é o Código Florestal, é a Lei de Argonização Municipal. Isso é uma questão de ordem. Essa questão ultrapassa simplesmente uma correção. Você já está querendo, pô, a sua posição... Não, não é a posição... Está colocando uma visão que está dentro da pauta que nós vamos seguir. É o que o presidente falou. Na hora que chegar aqui no item 6, aí você está com toda a razão de esplanar. Questão de ordem, só para deixar o exercício, você pode até continuar nesse, mas para a gente não ter prejuízo no futuro. Questão de ordem é uma intervenção sumária e rápida. Você fala, olha, ele falou errado, não é o Código Florestal, não é a Lei de Argonização. O meu nome não é, você entendeu? Não é Marcelo, meu nome é Marcos. Isso é uma questão de ordem. Talvez eu devesse ter sumarizado, mas era exatamente isso, era uma questão de ordem e de encaminhamento, reforçando até o que a presidência havia colocado. Eu vou fazer naquilo que for relevante, aquele primeiro grupo, que no momento que nós estivermos discutindo a questão do território, essa questão retorna. Porque não ficou muito claro no momento que houve encaminhamento da presidência e questionamento do conselheiro. Isso é isso. Claramente é uma questão de ordem. Eu quero até... Acontece que o próprio secretário executivo já fez uma abordagem com relação a dois artigos e itens do regimento interno que estão já atenuando parte disso, mas que eu vou conduzir no momento do ponto de palco. É para a gente não ficar... Senão a gente não segue a pauta. Então, acabou entrando esse assunto porque eu coloquei na fala do presidente situações que eram para ser pontos de pauta, para antecipar e livrar a nossa mesa de pautas lá, que já estavam esperando muito tempo e não estava havendo respaldo da executiva. Em primeiro lugar, antes de ler aqui o ofício da Associação dos Proprietários e Moradores do Vale das Garças, atendendo a solicitação do conselheiro Hugo, tiveram, nesse período que a gente está aqui montando essa nova composição do Podema, a inclusão do Rafael Moia como suplente da Macrozona 9, do Arlene Medeiros. Houve a inclusão do Mário Schensig como suplente da Beatriz na Macrozona 3. E agora estou recebendo aqui o ofício da Associação Proprietários e Moradores do Vale das Garças, senhor presidente do Podema, Carlos Alexandre, senhor secretário-executivo, doutor Marcos Boni. Para efeito legal, comunicamos que estamos efetuando a substituição de nossa diretora, representante da Associação de Proprietários e Moradores do Vale das Garças, senhora Sandra Sampionato Pavim, pelo nosso diretor, senhor Victor Augusto Petruzzi, como representante da Macrozona 2, nesse conselho. Solicitamos que toda a comunicação do Céu do Podema possa ser feita para o e-mail victorpetruzzi, 2012, arroba gmail.com. Atenciosamente, Ellen Sancinete, presidente. Campeãs 26 de novembro de 2013. Então, nesse ato, eu já estou como incluso, como membro do Podema, com o conselheiro Victor Petruzzi. Ela fez essa substituição. Tá bom? Então, secretário, a medida administrativa não é passível de vir ao pleno e se discutir? Não, é só uma comunicação para todo mundo. Que as americanas... Medida administrativa da secretaria executiva. E quem é ouvinte que ouvinte não tem direito a voz conforme o nosso regimento. Por favor, eu quero também o seguinte. Todos os conselheiros que quiserem se dirigir, peçam a palavra à presidência. Não dá para a gente estar aqui falando, vocês entrarem no meio do caminho falando. Isso aqui não é uma feira livre. Nós estamos em uma reunião de conselhos. Não vai dar para ser desse jeito. Eu vou pedir aos conselheiros por favor que reconsiderem para que a gente tenha ordenamento no trabalho. E eu vou dar a palavra de acordo com a pertinência da questão de ordem. Conforme foi estabelecido aqui. Ok? Então, Victor, bem-vindo. Já conhecemos o senhor, já conhecemos o seu tom. Espero que o senhor me ajude a trabalhar aqui. Não fique tão bravo muitas vezes. E vamos lá. Próximo ponto de pauta.